Eu acordei bastante pra progredir a minha técnica no skate, assisti muitos vídeos pra aprimorar a técnica do skate, então isso daí foi muito bom. O que que tu assistia? Campeonatos? Mano, eu assistia tudo, mano. Eu assistia bastante campeonatos de skate, mas eu curto bastante os podcasts também, tipo, vocês, o Podpá, mas eu assistia bastante o Pânico. Mano, eu sou fãzaço do Pânico ali, de todo mundo ali, entendeu? Então eu precisava desse tempo mais, tipo, de liberdade e mais diversão também, naquele momento difícil que eu tava. Então, porra, eu me divertia pra cara. Maneiro, maneiro. Sei que você vai lá no Podpá amanhã, no Pânico tu tá marcado também? Tá, tá marcado pra, acho que sexta, assim, pra... Isso é uma parada que deve ser da hora, né? Nossa, ô, tô felizão. Tá todo mundo querendo falar com você, cara. Tu fez um feito histórico, né? As pessoas querem saber de onde que vem a energia que é capaz de atingir essa porra, né? E fora essa questão do assédio dos podcasts, todo mundo quer conversar, o que mais mudou na tua vida? Porque você já era um skatista famoso, você já tinha ganhado um campeonato mundial, você já era elite. Mas ganhar a Olimpíada fez uma diferença nesse sentido? Tipo, parecer os patrocinadores, que é o que interessa. Não, não, não. Ainda não, porque a gente tem um contrato com o COBE, né? É? É, a gente tem um negócio lá que é a regra 40, que a gente não pode usar nada e fechar nada até, tipo, 40 dias. Vai acabar amanhã, entendeu? Vai acabar amanhã. Ah, mas já deve estar, imagina o sondando. Então, já tá meio que tipo rolando, mas... O que é essa BV aí? BV é o banco BV. Banco Botanantim. Que te patrocina. Me patrocina, é. Monster também. Monster também. É, bom ser também. Sabe, monstro. Ah, é. Você agora é? É, cara. Mas e aí, você não tá patrocinado por causa que tem essa regra, mas eu imagino que a sua vida deve ter mudado um pouco. Sim, sim. Então, na real, eu acho que a visibilidade foi muito boa pro skate, acho que no momento, sabe? Então, é ter essa oportunidade. Tipo, mano, eu acho que pra gente skateista, a gente consegue ficar aí suave, andando de skate. Tipo, ah, da hora ter um dinheiro ali pra, tipo, comer, pra viver suave. Mas eu acho que ter a experiência, tipo, mano, de trocar ideia, entendeu? Tipo, com vocês, com o pânico, com o pessoal que a gente é, tipo, fã, tipo, que assiste. Eu acho que é mais da hora a gente ter essa oportunidade, sabe? Tipo, é de falar. Eu acho que essas olimpíadas proporcionam essas paradas, sabe? Além do skate, do dinheiro, de patrocinador, tipo, é mais da hora. Tipo, é de falar. 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 Obrigado.